Fala galera, Bruno de Palma aqui e hoje eu quero trazer 10 curiosidades sobre os castelos medievais. Os castelos são a minha maior paixão da Idade Média e tem muita coisa legal nesse vídeo, vem comigo! E aí pessoal, bem-vindo aqui ao Caverna Medieval. Antes da gente continuar, já sabe, mete o machado no like aqui embaixo, comenta quais são as próximas curiosidades da Idade Média que você quer ver aqui no canal e compartilha esse vídeo com os amigos que curtem a Idade Média ou que só querem saber uma curiosidade da hora porque tá chão de coisa aqui que a gente pode conversar aí na mesa do bar e no botecão quando tiver tomada cachaça. Vamos falar um pouco de castelos. Os castelos medievais, como a gente conhece, começaram a ser construídos ali por volta do século IX ou no século X pelos normandos, sim, se você lembra aí da série Vikings, você tem o rolo da Normandia, um vincidinamarquês que foi pra França, dominou ali a parte norte e fundou aí o ducado da Normandia que depois invadiu a Inglaterra, essa história que a gente vai ver hoje. Vou deixar aqui o vídeo do rolão da Normandia pra você saber melhor essa história. Mas o castelo, como a gente conhece medieval, começou com os normandos. Assim que eles invadiram ali a Inglaterra, eles precisavam de uma forma de defender as suas posições e começaram a fazer o castelo. E a primeira curiosidade é que existiam quatro tipos de castelos, sim. Quando os normandos chegaram na Inglaterra, a Inglaterra, a Bretanha, foi durante séculos de domínio dos romanos. E os romanos deixaram vários castelos ou castras no final desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo especial sobre a história dos castelos. E quando os normandos chegaram lá na Inglaterra, esses castelos romanos já estavam meio deteriorados, alguns caídos, a maioria era ruína. Mas eles usaram esses castelos romanos como as suas fortificações. Só que eles não sabiam trabalhar a pedra da mesma forma que os romanos, não tinham todo aquele conhecimento de engenharia e arquitetura. Então o que eles faziam era construir de madeira por cima ou remendar o castelo de madeira. Na série The Last Kingdom a gente vê bastante isso. Castelos remendados com madeira. Então era muito comum ali no começo do século IX, século X, depois da invasão normanda na Inglaterra, você vê castelos que eram parte de madeira e parte de pedra. Esse é o primeiro tipo de castelo medieval como a gente conhece hoje, mas os castelos já eram construídos desde Roma e muito antes. Depois vê o vídeo. No final desse vídeo eu vou colocar um vídeo especial pra você. E aí, depois, os normandos começaram a construir fortificações chamadas de Moth and Bail, que ao invés de usar o castelo romano, porque ele só existia em alguns lugares, eles precisavam construir fortificações eficazes e em outras posições que não tinham nenhuma fortificação. Então os Moth and Bail, que a melhor tradução é monte e fortificação, eram pequenos castelos, torres, literalmente, de madeira. A maioria dos castelos medievais eram de madeira e eram torres bem pequenininhas. Essa torre ficava em cima do monte, que muitas vezes era feito artificialmente. Existia um fosso, um riacho ali, um riozinho artificial, um fosso em volta pra fortificar esse monte com essa torre. E separado, ou em volta, existia o Bail, que é a fortificação, que era ali uma segunda camada de proteção, onde ficavam as outras pessoas importantes, os animais, os celeiros e tudo mais. Esses Moth and Bail se espalharam pela Inglaterra e depois pra outras partes da Europa, até que finalmente a construção evoluiu, os normandos e outras pessoas na Europa ali, motivados até pelas cruzadas, e eu falo muito no vídeo que eu vou colocar no final desse daqui, começaram a construir e ganhar experiência na construção com pedra, e aí começaram a fazer grandes torres de pedra, que eram os primeiros castelos realmente de pedra medievais, chamados de Kip Normandos, ou apenas Kip, que eram fortificações de pedra. Basicamente, um caixotão, uma torre de pedra, que podia ter ali quatro torres em volta, mas essencialmente era uma torre única. Essa torre única, esse Kip Normando de pedra, podia ter aí alguns muros, podia ter aí um muro em volta, ou em todo o entorno do Kip, ou só protegendo a entrada do Kip, fazendo o Kip ser parte desse muro. E depois disso evoluiu para os castelos concêntricos, que eram castelos que tinham várias faixas de muros em volta, por isso que era concêntrico, como se fosse uma cebola. Esse tipo de castelo era muito mais efetivo, porque o atacante teria que passar por várias muralhas, até conseguir chegar no castelo, e isso fazia um efeito de matadouro. Quando o atacante invadia a primeira muralha, ele ficava preso entre a muralha que ele passou e a próxima muralha, e aí os defensores ali em cima podiam tacar de tudo, flecha, areia quente, água fervente, e qualquer coisa para afastar, afugentar os atacantes. A segunda curiosidade é que o primeiro e mais famoso castelo da Inglaterra foi a Torre de Londres, ou também conhecida como a Torre Branca. Construída por Guilherme, o Conquistador, lá entre 1078 e 1097, a Torre Branca foi projetada para dissuadir quaisquer invasores potenciais através do choque e do medo. A fortaleza de 28 metros de altura, um Kip normando, deve ter sido uma característica dominante da Londres medieval, e provavelmente aterrorizava a população local, e além dos inimigos, né? Essa fortaleza serviu de exemplo inicial para o povo local. Os normandos já haviam chegado, e eles vão ficar bastante tempo. Hoje, a Torre Branca permanece como um exemplo icônico do poder de construção dos normandos após 1066. A terceira curiosidade, as paredes do castelo podiam ter até 2 metros de grossura. Sim, a muralha possuía duas camadas de pedra, uma na parte de fora e uma outra camada de pedra na parte de dentro. E no meio dessas duas paredes de pedra, a galera colocava barro, pedregulhos, areia, terra, o que tivessem para preencher e dificultar que os invasores derrubassem a muralha. Como resultado disso, os castelos de pedra poderiam resistir a cercos por meses, mesmo sob o bombardeio pesado dos trebuchets. Um exemplo disso é o cerco ao castelo de Harlé, que resistiu aos atacantes por quase um ano. O castelo só caiu devido à escassez de alimentos, o que era comum acontecer num cerco. O castelo continuava de pé, mas as pessoas tinham que sair, porque tinha acabado a água ou a comida. Apesar do que as representações populares em filme sugerem, era preciso uma quantidade significativa de esforço para penetrar a muralha defensiva dos castelos de pedra medieval. Está aí a queda de Constantinopla no século XV, que marcou que é um dos fins da Idade Média. A galera precisou de uma bombarda gigantesca e muitas delas e muitos tiros para conseguir derrubar os muros de Constantinopla. Quarta curiosidade, o custo de construir e manter os castelos podia representar 40% da renda anual de um rei. A construção de castelos era um luxo que poucos membros da nobreza podiam ter. O castelo de Dover, na Inglaterra, foi um dos castelos mais caros já construídos, com o Henrique II gastando 6.400 libras da sua renda anual de apenas 20 mil libras apenas para reformar o castelo no século XII. Castelos menores poderiam custar cerca de mil libras para ser construído. Para você ter uma noção, existe aí informações de que a terceira cruzada, a Cruzada dos Reis, a Cruzada do Coração de Leão, custou cerca de 250 mil libras na época, no total. Então, realmente, os castelos eram bem caros. A transição dos castelos mountain bay ou de madeira para os de pedra eram muito caros, porque você fazer um castelo de pedra era bem rápido, simples, bem tranquilo com relação ao custo financeiro. Agora, castelo de pedra, você precisaria ter uma pedreira especializada, você precisava ter pedreiros especializados, transporte, pagar por essa pedra e toda a engenharia e a arquitetura, toda a ciência de pesquisa para você conseguir construir essas fortificações. Dava um trabalho danado. Uma vez construído um castelo de pedra, seu proprietário teria, então, que gastar uma soma considerável para mobiliar, decorar e fazer a sua manutenção. As paredes interiores eram geralmente rebocadas e pintadas, muitas vezes com afrescos elaborados e cores brilhantes e caras. E, por fora, também muitas vezes eles eram rebocados e brancos. No final das contas, o castelo era um símbolo de riqueza e poder do seu proprietário, mais do que uma fortificação defensiva. Quinta curiosidade, os banheiros ficavam nos guarda-roupas. Sim! A privada latrina ficava no mesmo espaço das roupas pessoais dos moradores, em salas chamadas de garderobes, que conhecemos hoje como closet. Dentro do garderobes, havia um buraco sanitário pelo qual as pessoas eliminavam resíduos e um tubo. Esse tubo aí, ou abertura na pedra, caía do fosso até o fim do castelo. No final das contas, as necessidades iam parar lá embaixo no chão mesmo, ou ficavam presas nas paredes do castelo. As roupas eram mantidas próximas ao banheiro na tentativa de evitar que insetos as danificassem ou até comessem elas. A ideia era que o odor do banheiro atuasse como um inseticida ou um repelente. É verdade que uma forma desagradável de invadir um castelo era rastejando pelo tubo de resíduos entrando no garderobes. Existem algumas histórias aí até que reis foram mortos com lanças na rabeta quando eles estavam sentados nessas latrinas aí ao céu aberto. Um outro exemplo, o mais famoso, supostamente aconteceu durante o cerco ao castelo de Gailar em 1204. Segundo a lenda, dois soldados subiram por todo o tubo do banheiro e entraram no castelo, onde atearam fogo na capela. Isso então permitiu que os atacantes franceses conseguissem entrar no castelo e tomassem o controle. Seis, existe uma lenda aí que as escadas sempre giravam no sentido horário. Isso não era uma regra, mas acontecia bastante. Eram que as escadas eram sempre construídas em forma de espiral, isso era por causa da sua sustentação, o pilar central sustentava todas as pedras da escada e essa escada girava aí no sentido horário. A razão pra isso é prática. As escadas que giravam no sentido horário faziam com que o atacante tivesse que segurar a espada na mão esquerda pra poder atacar quem estava em cima defendendo. Isso aí ia dificultar bastante a maioria dos atacantes, porque eles não tinham tanta habilidade com a mão esquerda, mas não funcionava pros soldados canhotos. Sétima curiosidade, o poço era a parte mais vulnerável de um castelo medieval. A principal fonte de água aí de um castelo era o seu poço ou a sua fonte de água, seja ela um poço cavado no chão ou um riacho que chegava ali até o castelo pra fornecer a água. Durante um cerco era extremamente comum os atacantes darem um jeito de contaminar o poço ou a fonte de água do castelo, geralmente usando cadáveres de animais ou de soldados. Essa forma de guerra biológica era muito frequente e muito efetiva pra encerrar um cerco. Se você não conseguia destruir o castelo, você fazia as pessoas saírem de lá ou por doença ou porque tinha acabado a sua água. Oitava curiosidade, o castelo mais antigo no mundo ainda em funcionamento foi originalmente construído na Idade Média. O castelo de Windsor que a gente viu muito ali no enterro da Rainha Elizabeth ainda é usado pela família real britânica hoje em dia e ele foi originalmente construído por Guilherme Conquistrador ali nas invasões normandas. Como um castelo do tipo Moth e Bale e depois ele foi evoluindo pro que é hoje. A gente consegue ainda ver a torre circular que era o Moth do Moth e Bale. Desde então ele já foi ocupado por 39 monarcas ingleses. Essa lista inclui o rei medieval Eduardo III que estabeleceu a ordem da jarreteira bem como a sua própria távula redonda. Sob seu comando o castelo de Windsor sediava justas torneios e festividades pra promover o popular culto da cavalaria. Muitos reis famosos estão se imputados em Windsor incluindo Henrique VIII. O castelo serviu também como local de casamentos reais incluindo os filhos da Rainha Vitória e mais recentemente o casamento do príncipe Harry e a Megan. Nona curiosidade, os castelos realmente tinham entradas secretas. Sim, os castelos tinham várias entradas e passagens secretas especialmente construídas pra quando um cerco acontecesse ou um ataque os defensores pudessem acessar várias partes das fortificações do castelo mais rapidamente ou ainda fugir se o castelo fosse cair. A mais famosa é uma passagem secreta uma portinhola conhecida como O Posterior. Ela era pequena e fácil de defender e geralmente na frente dela existiam grades pra proteger contra os invasores. E quando essa fortificação quando essa portinhola caía era muito difícil porque se os atacantes conseguissem entrar por ela muitas pessoas do castelo podiam não ver e vários castelos já caíram assim. Décima e última curiosidade sobre os castelos a localização do castelo era a sua maior defesa. Sim, você podia construir castelo gigantesco com muralhas de 2 metros de espessura a coisa mais maravilhosa do mundo mas se ele ficasse num lugar de merda era muito fácil invadir. Se ele ficasse num lugar baixo e tivesse um morro perto alto era muito fácil você tacar coisas lá dentro. Então os melhores castelos eram construídos em lugares altos difíceis de serem acessados e difíceis das pessoas levarem armas de cerco pra perto. Um grande exemplo disso é o Chateau de La Tour na França que foi construído no pico de uma montanha tornando quase impossível pros invasores conseguirem acessar ele porque cara olha aí na foto onde é que você vai colocar um trebuchet onde é que você vai colocar uma árabe de cerco aí você não consegue nem subir direito pra chegar na parede dele é muito difícil você invadir um castelo que tá num lugar de difícil acesso. Outro grande exemplo é o castelo templário de Tomar em Portugal ele foi cuidadosamente posicionado no alto de um morro ao lado do rio Nabão pra que o rio e a altura dele dificultasse que os invasores tomassem o castelo e isso melhorava a visão dos defensores porque os castelos frequentemente eram construídos em cima de morros pra como eu já disse dificultar a entrada dos invasores e pra que os defensores eles conseguissem ver os invasores chegando a quilômetros de distância. Curtir essas curiosidades dos castelos medievais eu vou deixar aqui dois videozinhos especiais um falando de toda a história dos castelos desde Roma e da antiguidade da Era do Bronze e outro falando sobre os tipos de castelos e várias outras curiosidades sobre os castelos. Assiste que tá muito da hora. A gente se vê no próximo vídeo falou! Falou!